Aqui quem fala, nada é tipo games, dessa vez galera, eu tô com mais vídeo pra vocês E tipo, o jogo da garrafa, que joga lá pra cima, entendeu? E eu, agora eu tô com o Chujuru, Richard e o Goku Fala galera, aqui quem falou o Goku E nós vai fazer o jogo da garrafa, ó Olha, olha como o cara é bom E é o seguinte pessoal, ó Vai ser 3 minutos Aquele que mesmo tá acertado em cima, ó Olha a distância que tá lá Vai me viar, tá vendo a garrafa, ó Olha a cor da água, tá até suja já, tá até amarela, tá tento jogar ela Faz meia hora que estamos treinando aqui, não conseguimos chegar em lá Como é que eu queria, até o final Mas eu só queria, já tava vendo os minutos, aí já tava vendo os minutos 3 minutos, hein 3 minutos Errou Errou Já vai, já vai, já vai, já vai É, só vai, já vai Parece que o cara tem a garrafa, isso vai Vamos lá Ah! 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 É, 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 é É, é, é Ah! 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 Ah~! 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 O que você quer fazer? Errou! Daqui, 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 daqui! Tô sentindo que... Eu vou ver 8 minutos! Corta 2 minutos aí! 7! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Pessoal, falta 1 minuto e meio pra se abrir! Vamos lá! Eu fiz 2, sabe? Terceiro final! Ahhhh! Galera! Deixa eu dar pra se abrir! Deixa eu dar pra se abrir! Vamos lá! Errou! A água não vou beber! A água não me perdi! A água não me perdi! Eu sabia que eu não me perdi! Não! Será que eu não vou beber água? Assim? Eu não vou beber água! Isso aí, vai! Agora eu não vou beber! Agora eu não vou beber! Ahhhh! Quatro lanços e quatro acertos, velho! Vai, vai, vai! Errou! Ahhhh! Ahhhh! Sai que eu tô... Vai beber! Ahhhh! Um! Vai beber! Vai beber! Vai beber! Vai beber! Vai beber! Vai! Daí! Já foi 3 minutos? Dois minutos e meio! Dois minutos e meio! Dois minutos e meio! Dois minutos e meio! Ah, mas eu não posso dar! Gostei! Gostei, ó! Vai, vai, vai! Ah, mano! Vai, chuchu! Ah, meu! Eu não tô fazendo brincadeira! Toma! Toma! Vai, vai, vai! Errou! Nossa! Ah! Bebi! Deu 3 minutos! Deu 3 minutos! Pessoal, ó! É o seguinte! O que é certo, é certo! Demos um trato aqui! Vem aqui, Goku! Vamos beber água de uma hora atrás! Olha aqui essa água aqui, ó! Mano! E galera, se vocês já estiver gostando... Não, bebe de uma vez! Tem que ser sincero! Bebe de uma vez! Vai, vai! Bebe de uma vez a água! Bebe tudo! Bebe! 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 Faz graça! Tá bom! Tá bom, galera! E galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal! Dá um like aí no joinha de baixo aí, tá bom gente? E manda mais desafios pra nós! E tags! Eu! Ou! Biago, Uiro mesmo! Vai, vai, vai! Tchau! E aí